Bem pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo, depois vamos pintar com lápis de cor e aplicar alguns efeitos de edição de vídeo. Pois é pessoal, eu estava fazendo um conteúdo e no final eu não obtive aquele êxito esperado, que é assim mesmo. Às vezes a gente obtém, às vezes não, às vezes a gente gosta, às vezes não gosta, mas você sabe que para cada pessoa tem um gosto e às vezes a gente vai atingir aquelas pessoas que gostam. Então vamos em frente. Eu lancei várias coisas, mas na edição de vídeo elas sumiram. Eu quero que vocês entendam, eu me aplico da seguinte maneira, é melhor o feito do que eu não feito. Então no final vocês vão entender que o bastante é fazer o conteúdo. Não resta dúvida que eu apenas para ganhar tempo e para não perder esse tempo que foi feito esse conteúdo, eu procurei aplicar algumas técnicas de edição de vídeo. E para todos efeitos vai ter algum proveito, vai servir para ajudar, né? Para que alguém se delicie, né? Goste desse conteúdo, tá certo pessoal, viu? Eu quero incentivar vocês a botar a mão na massa e começar a desenhar e pintar com lápis de cor, né? E nunca fique com medo de um dia não saber o que vai desenhar e o que não vai pintar, porque se você der uma olhada de 360 graus em sua volta, você tem todos os motivos e todos os traços, as cores, sombra, luz, perspectiva à sua volta para você criar um conteúdo, né? Agora é bom que você goste de desenhar e de pintar. Às vezes a pessoa gosta, mas está bem aquele sentimento, aquele gosto, está bem guardado e profundamente. É preciso que seja tirado aquilo, né? Aquele de dentro da pessoa, né? Esse conteúdo, pessoal, vai ajudar todos nós a ver que o importante é começar. Começou, se termina. E do meio para o fim, quando passa a parte do acabamento, você pode tomar qualquer caminho diferente para que o conteúdo venha a passar e existir. Tem esse detalhe, né? Então, essa edição de vídeo aí, pessoal, é apenas para, como já avisei para vocês, né? Já falei, é apenas para não deixar de aproveitar o tempo que foi feito, né? E para todos os efeitos, sabe? No final, até gostei, tá? Porque isso faz com que a gente também, né? Que trabalha com edição de vídeo, aprenda mais, exercite, encontre, né? Encontre, vamos dizer, dentro do conteúdo, encontre também outras técnicas, né? É muito interessante, né? Então, pessoal, nós vamos, né? Adiante, né? Espero que vocês possam tirar proveito, né? Esse áudio também, né? Além do dedilhado de violão, eu encontrei no aplicativo, né? Esse áudio também que casou bem com o efeito do conteúdo, né, pessoal? Tá certo? E eu vou ficando por aqui, peço para aqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam, também deixe seu like, compartilhe com os amigos e vamos mais para frente com outros conteúdos e eu quero agradecer a todos por estarem assistindo. Tchau! 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 Tchau!